Por acaso você chegou no momento da sua vida em que você falou Basta! Não quero mais viver ciclos repetitivos Chega de dar um passo para frente e depois dar dois para trás E voltar a viver aquilo de ruim ou quem sabe até alguma coisa pior Você já chegou à conclusão de que para você conseguir andar em linha reta Ou dar um salto quântico na sua vida Você precisa literalmente se libertar de crenças, bloqueios, percepções E até memórias inconscientes que estão gravados dentro de você E que são estes os processos que fazem você disparar o seu campo emocional Que faz com que você fique mal novamente e volte para trás Ou que então disparem em você reações negativas ou reações inconscientes Que levam você a ter escolhas similares e sempre criar a mesma situação Então se você já chegou a essa conclusão Você está preparado para usar neste momento um trabalho da mesa cristalina metatrônica Por quê? Nesse período você pode definir uma situação da sua vida Então por exemplo, você definiu que você quer atingir o máximo de prosperidade profissional Neste ano ou neste período Então você faz o atendimento da mesa cristalina metatrônica Para que ela possa acessar todas essas informações que você não tem consciência A programação da mesa, ou seja, o trabalho da mesa Vai se conectar aos seus obstáculos internos e externos Os seus sabotadores, os seus bloqueadores As energias externas, as energias coletivas Quem sabe até as energias que você traz da sua infância Ou da sua carga da ancestralidade mesmo E vai fazer uma limpeza de toda essa carga Para que você possa ficar na sua energia Então entrar numa nova frequência Entrar num novo processo Onde você conscientemente direciona a sua vida Para o caminho da realização Então por exemplo, se você não conseguiu atingir ainda O seu maior potencial de prosperidade profissional E você quer atingir esse objetivo Faça um trabalho da mesa nesse sentido Literalmente, faça um atendimento de mesa cristalina metatrônica Para que ela possa limpar toda essa carga Obviamente que depois dos 7, 30 dias após esse trabalho Você vai ver muitas informações que são alteradas Inclusive você tem consciência Fala, nossa, olha, eu pensava assim Eu agia assim Meu Deus, eu não tinha essa percepção De que eu tinha essa programação Ou que eu tinha vivenciado isso no passado E que isso me atrapalhava Então você sente, você se conecta a essa carga Tira essa carga E fica na frequência do quê? Da prosperidade, da realização Do atingir os seus objetivos É muito importante que você tenha a definição Do que você quer Então se você quer atingir o máximo do seu profissional O máximo da sua prosperidade profissional Você está se libertando do quê? De limitadores Você está se libertando da onde? Da onde você coloca um entrave Você está se abrindo para o máximo Lógico que se você quiser falar assim Olha, eu quero ganhar tanto Quero atingir um salário X Eu quero um novo trabalho Onde eu atinjo esse máximo de profissional Não tem problema Mas a intenção do trabalho é te libertar do quê? Dos bloqueadores Que não permitem você nem melhorar muito Nem alterar o seu profissional Nem mudar de trabalho E principalmente De longe Não chegar ao seu máximo profissional Então se você está buscando O seu desenvolvimento pessoal A sua evolução E você já chegou à conclusão De que sozinho você está indo e voltando Indo e voltando Assista ao vídeo que eu vou deixar aqui agora Sobre os trabalhos da mesa cristalina metatrônica E faça uma mesa Um atendimento de mesa desta forma Você vai adorar A sensação que você vai ter depois E obviamente o resultado Que você vai sentir na sua vida Fique com toda a luz do universo Gratidão Namastê